Pois é, quem diria, né? Passados 33 anos, Viva Maria vai ser homenageado pela Defensoria Pública da Argentina em comemoração ao 14 de setembro, que é justo a data de nascimento desse programa e que inspirou o dia latino-americano da imagem da mulher nos meios de comunicação. Lá nos idos dos anos 80, a gente fazia sempre um monitoramento de questões como essa. Se hoje a gente se ressente de estarmos aí à mercê das cervejas para vender mais, nos idos de 2002, por exemplo, o pessoal, no afã de vender uma feijoada, colocava esse tipo de anúncio. Uma feijoada dessa eu comia todinha e um semblante, uma silhueta mulher cheia de feijões, como se fosse uma feijoada viva. Então são coisas absolutamente indecorosas que o Viva Maria sempre denunciou e por isso o dia latino-americano da imagem da mulher nos meios de comunicação. A programação desse primeiro congresso é vasta, começa no dia 14 com a assinatura desse documento e já no dia seguinte é o Viva Maria quem faz a aula magna desse primeiro congresso. Vou estar ali contando a trajetória desse programa pelas ruas de Brasília, recontando a nossa trajetória e mais do que tudo, mostrando que através desse veículo rádio, esse poder de comunicação que tem esse nosso amigo companheiro diário, a gente pode transformar a sociedade, mobilizá-la para as grandes questões, inclusive questões ligadas ao nosso feminismo, à nossa cidadania, aos direitos das mulheres, na lei e na vida.